Para quem está pensando em comprar um carro usado, com o 13º salário, a PPG, fabricante mundial de tintas, dá as dicas sobre o que verificar na pintura do semi novo e fechar um bom negócio. E a primeira pergunta é o seguinte, o que deve ser checado na pintura antes de comprar um carro usado? Manchas, emendas de retoques e diferenças de tonalidade e cor entre as peças. Existe a possibilidade de o veículo estar com a pintura manchada devido a uma má reparação, por exemplo, na qual a aplicação da tinta foi feita de forma incorreta, podendo ter ocasionado diferenças de tonalidades de cor entre as peças do veículo. É muito importante fazer a avaliação da pintura em um local com boa iluminação e, se possível, durante o dia, na luz natural. O desgaste do verniz é outro ponto. Um veículo semi novo fica muito tempo exposto a intempéries, como sol, chuva, sereno e as agressões por produtos químicos, quando é lavado. Dessa forma, o verniz se desgasta e perde a camada de proteção sólida, deixando a tinta mais vulnerável, conhecida como pintura queimada. Também tem outros pontos. É indicado verificar se há emenda na pintura em manchas ou textura do verniz. Além disso, vale checar possíveis riscos profundos e pequenos amassados. Por que na repintura não é comum o efeito casca de laranja dos carros originais de fábrica? O efeito casca de laranja é consequência das características de aplicação dos produtos usados, variando entre as montadoras. Esse efeito na repintura também pode ser conseguido com o uso dos produtos corretos e depende muito da perícia do pintor. Como na repintura, há um processo de aplicação diferente, os acabamentos finais também são diferentes. A pintura do carro batido tem maior chance de enferrujar? Isso vai depender muito do processo de repintura utilizado. Se o preparador e o pintor utilizarem o processo recomendado pela fabricante de tinta, a corrosão vai demorar muito mais a chegar ao local reparado do que ao restante do veículo. O local reparado terá todo o processo renovado e o restante continuará com a pintura original, já desgastada pelo tempo. A maresia nas cidades litorâneas interfere na conservação da pintura do carro usado? A maresia cria um ambiente com sais marinhos em suspensão nas regiões próximas das praias e esses sais são corrosivos, o que faz com que a pintura sofra desgastes mais graves com as intempéries do dia a dia. Lavar sempre o veículo para retirar o sal e proteger partes expostas com capas específicas ou garagens apropriadamente fechadas são ações recomendadas para aumentar a conservação da pintura. Na rua, deixar o carro estacionado em áreas menos expostas também ajuda na manutenção. Música Música Música